Boa tarde a todos. Eu me desculpo inicialmente, porque eu estou... Não é zica, mas podia ser, pode começar, sim. Agradecer o convite para participar dessa extraordinária comemoração dos 100 anos dessa instituição. Estou vendo o Jacó ali, um grande impulsionador da Academia Brasileira de Ciências, e referir e registrar o privilégio de estar participando desse evento e o privilégio de estar aqui com três talentosíssimos e queridos cientistas e amigos, o César, o Maurício e a Maria Inês, e falar para vocês desse assunto, que são as conexões entre a Agenda 2030, os determinantes sociais, e o tema da saúde em todas as políticas. São temas... Pelo que falaram os meus três antecessores e pelo público que está aqui, nós vamos encontrar uma tremenda conexão entre a saúde e as outras questões sociais e econômicas. Portanto, vamos encontrar uma interseção importante dos diversos cientistas, das diversas disciplinas e campos do conhecimento que estão aqui, porque as soluções das questões da saúde não se darão, como vocês vão ver, pelo sistema de saúde tão somente. Nós podemos ter todos os melhores hospitais, todas as melhores clínicas, mas se nós não tivermos resolvido a questão da água, do saneamento, da alimentação, da educação, da habitação, da desigualdade, da justiça social, da justiça tributária, da corrupção, nós não vamos ter saúde, definitivamente. Nós vamos remendar a questão, mas resolver, podem ter certeza que não conseguiremos. Eu já me perdi aqui, mas enfim. O que eu vou discutir, tentar discutir rapidamente, porque estamos atrasados, é a saúde nessa agenda do desenvolvimento como uma resposta global das Nações Unidas e seus Estados-membros à situação do desenvolvimento, à situação do mundo. E por que isso é importante? Porque, mais dia, menos dia, discutirmos a agenda global das Nações Unidas, de agora até 2030, vai acabar impactando em cada um dos países, aqui no Brasil ou em cada um dos países onde se encontra um cientista que está nos visitando. É inevitável o reconhecimento de que a governança global definitivamente impacta a saúde e as condições de vida de um país, ou de uma região dentro de um país, ou de uma localidade. A globalização não é uma palavra inventada, a globalização é um processo definitivamente instalado. E o exemplo mais comum, mais comum, é que a Zika, o vírus, a Zika, saiu em 2013, 2012, por aí, da Polinésia Francesa e chegou ao Brasil e fez um estardalhaço aqui no Brasil. Isso se deve à globalização, à rapidez das viagens, à grande troca comercial, às trocas de habitantes, etc. Provavelmente o Zika vírus chegou aqui no Brasil na Copa, na pré-Copa do Mundo. Mostrando, portanto, que a globalização é um fato econômico, é um fato cultural, é um fato social, é um fato econômico. Portanto, discutirmos hoje a agenda do desenvolvimento 2030 e discutirmos o Brasil, qualquer município hoje, ou um outro país e qualquer localidade. A agenda do desenvolvimento é uma construção das Nações Unidas. Apesar dos 60 anos, quase 70, das Nações Unidas, está mostrando uma fadiga de material que nem a minha garganta, essa instituição continua sendo o espaço onde podem se dar os grandes acordos políticos. Senão nós vamos depender do império, passaremos a depender do mundo, tal como se localiza hoje, nas grandes potências econômicas. Portanto, é nas Nações Unidas o espaço para os acordos que são capazes de modular, ou melhor do que modular, modelar as relações entre países e impactar, do ponto de vista social e econômico e também sanitário, os resultados que nós vamos obter sobre essas condições de vida e de saúde. E a agenda do desenvolvimento foi isso. A Cúpula do Milênio, realizada em 2000, que gerou os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, foi um conjunto de acordos, conjunto de cúpulas, um conjunto de reuniões que aconteceram durante a década de 90, entre aspas, para preparar o mundo para o século XXI. A Cúpula do Desenvolvimento do Milênio gera os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e agora, em 2012, se realiza aqui no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que é um passo adiante do que seria o entendimento do desenvolvimento. Não mais o desenvolvimento desadjetivado, mas um desenvolvimento adjetivado, que é o chamado desenvolvimento sustentável, que gerou este documento, o futuro que queremos, firmado por cada um dos chefes de Estado que representam as respectivas nações no conserto, no conjunto de nações das Nações Unidas. Neste documento, eu vou passar rápido por ele para entrar direto no processo transcorrido entre 2012 e 2015. em setembro de 2015, nas Nações Unidas, se assina e gera-se uma resolução, a primeira resolução da 70ª sessão, ou seja, da sessão das Nações Unidas que comemorava seus 70 anos, essa resolução, a 70L1, que é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, transformando nosso mundo. Assim, a pretensão dos chefes de Estado que lá representaram todos os países do mundo. São 17 objetivos, como foi mencionado pelo César, dos quais o ODS, um objetivo é sobre saúde, chamado ODS 3. Cada um deles contém metas de resultados e meios de implementação para alcançar esses resultados, em um total de 169 metas, e cada meta tem indicadores. Estão ainda em discussão quais serão os indicadores, o menu de indicadores que vai ser utilizado por cada país para medir a evolução do ODS, dos objetivos e das metas em cada país. E, neste momento, o IBGE brasileiro lidera, nas Nações Unidas, o comitê que vai decidir sobre o menu que vai ser oferecido de indicadores para medir o desenvolvimento da agenda. A saúde tem nove metas, quatro de resultados e quatro de implementação. Os objetivos quais são? Pobreza, erradicar a pobreza, segurança alimentar, nutrição, agricultura sustentável, o objeto da saúde, assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar de todos, em todas as idades. Um espetacular objetivo de desenvolvimento. Em termos de saúde, indiscutivelmente, não poderíamos pedir mais ou melhor. Depois, o objetivo quatro, a questão da educação. O objetivo cinco, igualdade de gênero. O objetivo seis, a questão água e ar, que é o meio ambiente físico, dentro do qual todas as espécies estão metidas. Uma energia adequada. O objetivo oito, crescimento econômico sustentado. E aí é uma grave questão. Se será possível nós termos infinitamente crescimento sustentável, sustentado ao longo do tempo, ou se temos que pensar outras formas de suprir as necessidades do mundo. O crescimento sustentado, tal como veio até agora, está desembocando num tremendo caos e num mundo inviável. Então, essa é uma questão muito séria que está colocada para nós. Infraestruturas, industrialização e inovação. O objetivo dez, reduzir a desigualdade dentro de cada país e entre países. O objetivo onze, cidades e assentamentos humanos sustentáveis. O doze, padrões de consumo e produção sustentáveis. O treze, medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. O objetivo catorze, toda a questão de oceanos, mares e recursos marinhos. O quinze, a questão dos ecossistemas terrestres, incluindo florestas, desertificação, degradação da terra, biodiversidade. E dois objetivos, o dezesseis e o dezesseis, que estão de meios de implementação. Como fazer aquilo tudo? E o acordo firmado pelos chefes de Estado apontou sociedades pacíficas e inclusivas, acesso à justiça, instituições sustentáveis e fortalecer os meios de implementação que estão dentro de cada objetivo, para implementar cada um dos objetivos, cada uma das metas dentro do objetivo, e uma aliança mundial para o desenvolvimento, que é aquele compromisso dos países desenvolvidos colocarem 0,7% do seu produto interno bruto para o desenvolvimento. Como disse, não me lembro, o César, o Maurício, enfim, nós temos uma enorme quantidade de objetivos a serem alcançados, muitas metas. É bastante ambicioso o programa. Se é bom ou se é ruim, nós vamos ver. Mas essa ambição do mundo, ela veio tanto da política quanto da ciência. Cada um desses objetivos teve participação no mundo científico, que apontou a necessidade de mexer nessas coisas. Questão climática, o IPCC. Ou seja, esse colegiado que está reunido hoje aqui tem tudo a ver com isso aqui. Ou seja, cada um de nós, no nosso campo específico, temos que olhar para isso aí e procurar dar algumas respostas. O mundo científico está se organizando para isso. Existem inúmeras iniciativas dentro das Nações Unidas e fora dela para a ciência se organizar no alcance dos objetivos do movimento sustentável. Caso contrário, qual outra função existiria para a ciência se não prover esperanças, esperanças ao mundo, esperanças à humanidade, de que ela pode ajudar no alcance de objetivos que juntos seriam capazes de tornar a vida mais longa e uma vida mais, digamos, possível de viver, inclusive o planeta enquanto planeta, não apenas os seres humanos, que a saúde tenta conversar sobre isso. Esse é um componente analítico, digamos, que coloca, organiza um pouco, dentro de alguns critérios, quais seriam a distribuição desses objetivos. Agora, o da saúde tem metas, que são a questão da mortalidade materna, da mortalidade de recém-nascidos, de crianças, já abordada aqui pelo César, a questão das doenças infecto-parasitárias, epidêmicas, de certa maneira, já enfrentados aqui, apresentados, pelo menos, alguns aspectos, pelo Maurício, e a questão da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, tão bem apresentados pela Maria Inês. Ou seja, quem organizou esse evento foi inteligente, botou o Geraldão, depois botou os três especialistas a falar sobre isso. Me deixaram pior, porque é para falar sobre o todo e me virar, enfim, sem voz e no final. Mas vou tentar, né, César? Estamos tentando. Bom, a seguir, nós temos a questão do abuso de substâncias aditivas, a preocupação hoje com os estupefacientes, o uso nocivo de álcool. Graças a Deus que eu uso nocivo, porque eu espero que depois a gente tem um dia um coquetel, possamos somar pelo menos um vinhozinho, ou uma cerveja brasileira. Então, é o uso, o consumo nocivo do álcool. a questão de mortes e lesões por acidentes de tráfego, que é, talvez, uma das mais expressivas razões de morrer e ficar com problemas no mundo de hoje. Nós vimos as reduções de muitas das coisas, mas isso aqui está em plena ascensão, total ascensão, e, principalmente, a questão das motocicletas, dessa tão facilitada forma de locomoção, uma cidade tão cheia de tantos problemas de tráfego. Depois, a questão da saúde sexual e reprodutiva, tocando num ponto vital que é a questão da população, aumento ou não, isso é uma discussão longa, a cobertura universal, ainda que seja perseguido de uma maneira extremamente reduzida, nós propusemos no debate que seria por meio de sistemas de saúde equitativos integrais e de qualidade, portanto, baseados no direito à saúde e não se eu puder ter um plano de saúde, quer dizer, um direito que a sociedade, toda, cada pessoa teria pelos impostos gerais, ou seja, é o conceito que o Brasil trabalha, apesar de termos a saúde complementar, mas essa é uma discussão também extremamente confusa, extremamente difícil que vem se desenvolvendo e o acesso a serviços de saúde e nós tiramos o essencial e colocamos o necessário, porque o essencial está ligado aos pacotes mínimos sugeridos na década de 90 e de tão má memória pelo Banco Mundial, substituindo por necessário que teria a ver com o quadro epidemiológico do país. Ou seja, mais do que o essencial que é uma receita vinda de fora, a questão do necessário, assim como medicamentos e vacinas e, finalmente, outra questão do ambiente físico que é a redução das enfermidades produzidas por produtos perigosos e a contaminação do ar, da água e do solo. Então, uma questão séria e importante. agora, a chamar a atenção de todos é que, primeiro, as metas que nós vimos são todas metas voltadas para a questão da saúde enquanto um fenômeno biológico. E a saúde não é apenas um fenômeno biológico, ela é eminentemente socialmente produzida. A saúde é uma produção social e biológica. Mas nós esquecemos ou esqueceu-se na formulação disso a questão da produção social da saúde. Então, essa é uma das razões pelas quais, além do que, todas aquelas metas, elas são metas que não, ainda que todas cumpridas, não assegurariam a saúde e o bem-estar para todos em todas as idades. não asseguraria porque faltam estes outros elementos que eu estou chamando a atenção. Depois, é assegurar vidas saudáveis e bem-estar ou é fazer cobertura universal de serviços e sistemas de saúde? É cobertura universal ou são sistemas universais que é muito maior do que o conceito de cobertura? Atenção à saúde é assistência aos enfermos ou é uma atenção integral? Essa é uma outra questão colocada no debate dentro da Organização Mundial da Saúde. De novo, é direito à saúde ou é seguro à saúde? Ou seja, eu vou ter direito à atenção ou eu só vou ter atenção se eu tiver um plano de saúde? E quem não tiver plano de saúde, azar. e na situação de desemprego, só para exemplificar uma coisa agora, conjuntural, a situação de desemprego que cresceu tanto no Brasil que se o Brasil não garantisse o direito à saúde pelo seu sistema único, que qualquer brasileiro ou estrangeiro tem direito a ser atendido, não necessariamente será ou será bem atendido, mas tem este direito, em outros lugares do mundo isso não ocorre. Perdido o emprego, por um tempo tem a proteção social, e depois acabou a possibilidade de acesso ao sistema de saúde. Os gastos para alcançar estes objetivos, uma estimativa, estão aqui. Seriam necessários ao redor de 66 bilhões anualmente nos próximos dez anos para erradicar a pobreza extrema. 50 bilhões de dólares anualmente para eliminar a fome. 37 bilhões para alcançar health care, assistência à saúde. 42 bilhões para alcançar a educação primária universal e expandir o acesso da educação imediatamente depois da primária, o início da secundária. para cada área deveria ter um custo, uma fonte e um mecanismo. Assim está se propondo. A questão em jogo é que de onde sairão os recursos para se alcançar estes 17 objetivos e suas metas? De onde? Quando existe uma manipulação enorme dos recursos mundiais, a riqueza mundial está concentrada, todos vocês já leram sobre este tema, de que 100 pessoas do mundo detêm a mesma riqueza que 4 ou 5 bilhões de pessoas no mundo. A manipulação dos mercados, o famoso mão invisível do mercado, quer dizer, a manipulação financeira que se faz dos mercados hoje, que se propôs uma taxação sobre este movimento trilionário cada noite, pudesse-se taxado para criar um fundo que gerasse os recursos para o desenvolvimento. Obviamente, os países mais poderosos do mundo, onde vivem essas pessoas poderosas, rechaçaram a ideia da Tobin Tax, que é essa taxa sobre movimentação financeira, que seria uma das alternativas que nós teríamos para a realização desses objetivos. Bom, este é o financiamento do ODS, que eu comentei rapidamente, e eu queria comentar que, do ponto de vista da saúde, nós teríamos uma proposta reconhecendo que todos os objetivos do movimento sustentável em suas metas, além dos que estão fora da saúde, de alguma forma, impactam os resultados em saúde. Então, uma proposta valente, uma proposta séria que o segmento do setor saúde fez, foi chamar ao compromisso de todos os demais setores sobre as implicações da decisão sobre a saúde que existe em cada um dos demais setores ou dos demais objetivos do desenvolvimento sustentável. Seja a questão da água, do saneamento, da pobreza, da alimentação, etc. Nós precisamos, agora, o nosso grande desafio é transformar essa ideia da presença da saúde em todas as políticas em alguma coisa operativa, operacional, capaz de acontecer. E, para os cientistas, o convite que nós temos é que nós possamos entender, cada um de vocês, de nós, cientistas que estamos aqui, qual é o papel da minha disciplina, da minha área de trabalho, seja das ciências humanas, das ciências biológicas, das ciências da engenharia, das ciências com relação à contribuição que este segmento científico pode dar para o desenvolvimento sustentável. E, especificamente, nós convidamos, como todos somos integrantes dessa raça, desse tipo de animal que somos nós, interessados, inclusive, na nossa saúde, enquanto um conjunto de animais ocupando esse planeta, como é que cada um dos segmentos que estão aqui de ciência imagina ou consegue qualificar, clarificar o impacto que tem a sua atividade sobre a saúde humana. E, a partir daí, buscar a construção de um conjunto de estudos que seja capaz de dialogar, fazer dialogar esses diversos segmentos científicos que vão do mais sofisticado da energia moderna e de outros elementos com o campo da saúde humana. Esse é o papel que uma instituição como a Academia Brasileira de Ciências tem que se colocar em termos da sociedade brasileira. Esse é o convite que fica para que nós consigamos, a minha proposta que nós consigamos organizar dentro da ABC um comitê que pudesse acompanhar o desenvolvimento da área do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 aqui no Brasil, incluindo da nossa perspectiva da saúde, como os demais segmentos científicos poderiam organizar respostas da influência dos seus setores sobre a saúde humana. Era essa a minha contribuição. Obrigado. Obrigado.